Música Parece a torcida organizada aqui dos esguinhos Tem que pagar viões da fiel dos caras Pessoal, todo mundo pintado, cantando A torcida deles está entrando agora Acho que é a primeira semifinal Como a gente viu aqui, eles são favoritos A torcida deles está em peso aqui, eles estão muito animados Tem time da Casa da Plata, a gente perguntou para o torcedor deles aqui Eles falaram que é muito difícil, mas eles acreditam Então, não é um grande favorito Tem uns caras de Jason ali, camisa da Itália E isso é bem legal Tchau 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 Tchau